Amadeu, é um tipo de má formação do cérebro. O que ocorre? Ontem o Ministério da Saúde decretou o estado de emergência no Brasil para essa doença em função do grande número de casos, especialmente no estado do Pernambuco. E embora o Piauí não tenha sido mencionado, a situação aqui também é de alerta. Para se ter uma ideia, de acordo com autoridades de saúde, a média de crianças que nascem com má formação é em torno de 4%. E desse total de 4%, apenas 5% apresentam a microcefalia. Mas no último mês, ou seja, em menos de 30 dias, já são 10 casos confirmados só aqui na Evangelina Rosa. Foi a partir da grande quantidade de casos de microcefalia notificada em Pernambuco que o sinal de alerta foi acionado no Piauí. E as estatísticas aqui também preocupam. Nas últimas 3 semanas, 10 crianças nascidas só na maternidade da Evangelina Rosa apresentaram má formação. Caracterizada pelo tamanho reduzido do cérebro, a microcefalia provoca comprometimento intelectual severo na maioria dos casos, sendo variável o grau de deficiência mental. Vários fatores podem provocar a anomalia. Entre eles, a questão genética, o uso de drogas durante a gravidez, desnutrição materna e infecções, a causa mais provável para o surto. Além dos 10 casos registrados aqui na Evangelina Rosa, 4 bebês nascidos em outras maternidades da cidade também estão sendo avaliados. Além de mais 5 casos suspeitos, seriam pelo menos 20 ocorrências em menos de um mês. Algo que chama a atenção é o fato de que pelo menos 8 mães apresentaram sinais indicativos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti durante a gestação. No caso das nossas mães, a grande maioria das 10, 8 dessas mães tiveram rastro cutâneo. O que é isso? Aquela mãe que ficou empolada e coincidiu com o período da epidemia que a gente teve zika, chikungunha, dengue. Mas na realidade a gente não tem certeza. O que a gente está fazendo? Colhendo os exames desse bebê para saber se a gente consegue confirmar. Enquanto as causas são investigadas, a microcefalia deve ser tratada com prioridade nos serviços de saúde de todo o país. Para isso, o ministro da saúde, Marcelo Castro, decretou ontem estado de emergência para a doença. No Piauí, também começam a ser tomadas providências para oferecer tratamento especializado a essas crianças. Dependendo do nível da microcefalia pode trazer muita restrição para a criança. E a gente sabendo que traz restrição para a criança, traz restrição para a família, traz restrição para a sociedade. Então realmente é de alerta, um alerta muito grande. Situação preocupante. Representantes da Secretaria Estadual da Saúde estiveram hoje aqui na maternidade de Dona Evagina Rosa para tomar par dessa situação de quantos bebês de fato apresentam a microcefalia, o que teria ocasionado. Na verdade, fazer um mapeamento de todos esses casos para que sejam adotadas providências no sentido de evitar novos surtos. O que deve se fazer? Na verdade, o que as autoridades pretendem é para que o próximo ano possa ser evitado surtos dessas doenças que possivelmente venham ocasionar microcefalia, que seriam esses tipos de infecções, os vírus que disseminam a zika, a chikungunya e também a dengue. E evitando esse tipo de doença, pode-se reduzir também os casos de microcefalia. A nossa produção também entrou em contato com a Secretaria Estadual da Saúde, mas só o secretário, Francisco Costa, tem informações, na verdade está autorizado a falar a respeito das providências que devem ser adotadas. Ele se encontrava em uma audiência pública. Amadeu.